What's up? Tudo bem, são 21 episódios, contando com esse Tem a playlist aí separada, caso você quiser assistir E o que eu vou fazer, tá galera? Primeiro eu vou usar esta arma aqui Como eu entrei, faz tempo que eu não entro Ele vai me entregar a brutalizadora aqui, né? Deixa eu já pegar essa arma aqui, ó Já recompensa aí, beleza? Ela vai durar 3 horas, tá galera? Ela dura 3 horas, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Tem aqui... Eu quero fazer essa invasão aqui, tá galera? Só que tá faltando um C4 Então eu vou lá no bunker Vamos fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto andar aí Com esta arma Vamos ver se a gente consegue a quantidade de bilhetes necessárias aí Pra poder tá achando esse C4, tudo bem? Poderia tá indo lá também fazendo o bug das tampinhas lá Mas eu decidi fazer este procedimento aqui De tentar encontrar um C4 aí Nas caixas do bunker, tudo bem? E o que eu vou fazer depois? Comentem aí, eu tô pensando em iniciar uma nova série do zero, tá? Eu vou pegar esta conta aqui Que eu vou resetar ela Vou limpar dados E ao invés de eu colocar o código Eu vou colocar em cancelar e começar tudo de novo, tá? Trazendo mais dicas aí para iniciantes E realmente assim, fazendo tudo na raça, tá galera? Vou evitar ao máximo aí Vou trazer só os macetes mesmo Pra poder tá ajudando, beleza? Então vamos lá, vamos lá no bunker lá Pra gente poder tá fazendo já esses andares aí Pra ver se consegue esse C4 Tudo bem? Então bora lá Chegamos aqui no bunker alfa, tá galera? Na descrição do vídeo aí Tem o link do grupo do WhatsApp Deixa eu ver qual que é a senha de hoje É 542 542 542 É... 85 85 Beleza? Então essa é a senha de hoje Segunda-feira, né? E na descrição do vídeo aí Tem o link do grupo do WhatsApp aí Que tem todas as senhas de foto No perfil do grupo, tá galera? Então facilita bastante aí Pra você poder tá conseguindo aí, beleza? Vamos lá já fazer a eliminação Desses primeiros zumbis aqui iniciais do bunker Mano, muito louco essa arma, velho Tá... Ah, mano Tô adorando fazer essa gameplay aqui, tá galera? Olha, mano Muito sensacional Muito sensacional, tá galera? Vamos fazer essa limpeza aqui do... Do térreo, né? Mano, já era eliminado Vou pegar todos esses bilhetes aqui Pra ver todos os bilhetes que a gente consegue Como eu não jogo nessa conta aqui Eu nem tenho, tá galera? Bilhetes aqui Eu fiz o bunker aqui E o... E o vídeo Que eu gravei Aí na série eu usei todos os bilhetes, né? Então vamos pegar todos os bilhetes aqui Opa! Já subiu de nível, moleque É isso, tá? Ah, e nessa daqui eu peguei até bom cedo, tá galera? A gente vai iniciar uma nova série do Zero aí Trazendo várias dicas aí Vamos ver o que eu faço com ela depois, tá? Vamos ver se eu passo É, eu não vou precisar muito dessas... É, depois eu atualizo isso daqui Eu não vou precisar muito dessas habilidades por agora, né? Ainda mais que eu vou resetar essa conta Vamos já no segundo andar ali Fazer eliminação dos bits que tem lá Sucesso, chegamos aqui no segundo andar E galera, muito obrigado aí pelos 4 mil inscritos, tá? Tava vendo aqui no canal agora Já tá com 4 mil inscritos Muito obrigado a cada um aí Que se inscreva no... Que se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito, tá galera? Se inscreva aí, dá essa moral aí É... Mais pra frente aí Quando eu tiver umas... É, mais condições aí Vou tá gravando com o facecam Vou tá comprando, né? Equipamentos aí pra poder... Tá gravando meu rosto e tudo mais Pra fazer umas gameplays bem legais aí, tá? Então... É... Opa! Subimos de nível de novo, tá galera? É importante aí você se inscrever E deixar sua avaliação Porque aí eu consigo isso mais rápido, tá galera? Porque aí eu vou começar já a crescer aí no YouTube, tá? Pretendo ir longe aí no YouTube, galera Ah, tamo junto Já fizemos as eliminação aqui, mano Essa água é muito boa, mano Muito boa, muito boa mesmo Mano, já vamos ver ali os níveis, mano Que a gente pegou Vamos ver se a gente pega alguma habilidade Pra ajudar a gente aqui no bunker, né? Eu vou abrir esses caixotes tudo aqui Aqui eu vou fazer uma gameplay bem completa, tá? Não vou me importar se o vídeo vai ficar longo Espero que vocês gostem, tá galera? Vou fazer todos os andares em um vídeo só Não vou separar E também vou só ruxando, tá galera? Vou só ruxando Não vou esconder atrás da parede, não Na nova série do Zero talvez eu use isso, tá? Esse macete aí Porque ele não é um bug, tá galera? Não é um bug Uma estratégia de jogo Beleza? Eu vejo assim também Os bugs da moto também Vejo como estratégias de jogo aí Mano, vocês estão dropando bilhetes vermelhos, né galera? Comentem o que vocês acham Pra mim é uma estratégia de jogo, tá? É uma estratégia Muito boa pro sinal Vou fazer a eliminação de todos os zumbis aqui, velho Mano, muito louca essa arma, mano Dá até um... Uma empolgação, mano Atirar com ela, velho Olha, mano Muito bom, muito bom Vou fazer a eliminação já desse frenético Aqui não vai dar nem pro cheiro, ó Eu não posso deixar ele acertar a gente, né? Porque Essa conta tá fraca ainda Tá fraca Tá com 116 ali de... Vamos ver o que tem aqui Tá com 116 de life Mano, essa arma é muito louca, velho Vai dar pra gente fazer todos os andares do bunker aí Tranquilo Deixa eu já comer esses baratos Não vou levar, não Não vou precisar disso, né? E vamos ver que vai ser a primeira invasão, tá galera? Dessa conta aqui Daquela que vai liberar Eu quero trazer pra vocês aí essa... Essa invasão Vou ver se eu coloco até junto desse vídeo aqui, mano Se a gente conseguiu ser quatro Já logo de primeira Vou ver se eu faço tudo um vídeo só Um vídeo... Uma série única De fechamento Tá, galera? Eu não vou pegar esses itens que eu não vou mais utilizar Uma série de encerramento, né? Deixa eu já... Tem um frenético ali E já iniciar, tá galera? Já iniciar uma nova É bom pra ajudar os iniciantes, tá galera? Porque tem muita... Muitos iniciantes aí Eu já tenho a... A minha série do zero Mas querendo ou não Ela já tá antiga, né? Eu quero começar uma nova aí E mais dicas aí pra gente poder tá... Tá vendo, né? Mano, eu vou abrir todos esses bals aqui Sendo que esse aqui geralmente Ou não vem nada Ou vem roupa quebrada, né? Roupa velha É, é isso mesmo Então não vale muito a pena, realmente Vamos subir esses níveis aqui logo Mano, eu vou pegar qualquer um Porque... Cadê? Não tinha subido outro nível? Não Tá, então vamos assim mesmo Segundo a área é tranquilo, mano Vou abrir esses baús aqui Porque eu... Como eu tô atrás de bilhetes É, vai que vem aí, né? Você pode ver que vem alguns ali, mas... Foram só verdes e amarelos Eu acredito que vai vir só... Vermelho, assim Lá no quarto andar Quarto andar, vamos ver se vai dar pra fazer com as turretas Acredito que não, né? Vamos pegar essa roupa aqui Acredito que não A gente mete bala nela mesmo assim Não tem problema Tamo com o kit médico aqui Tem umas coisas na mensagem aqui, mano Vou pegar essas... Aqui, ó, bilhete Vou pegar essas coisas tudo aqui da mensagem Já que eu não vou... Ao presente Mano, pegar esse... Esse item aqui, ó Vamos usar a máscara É, já que a gente não vai mais... Utilizar É, qualquer coisa eu pego essas armas aqui Não tem problema Tem bastante... Tem pouca... Bastante pouca coisa ao mesmo tempo, né? Vamos rápido aí Porque é o seguinte, né? Essa arma tem tempo Vamos ver se ela alcança aqui a torreta Acredito que não Sucesso A torreta alcançou, mas... Não tem problema, mano A gente eliminou ela mesmo assim Vamos ver se a gente consegue nas outras também Lá no quarto andar Opa... O que eu tô falando aqui dos bilhetes, galera? Eu vou precisar do teste da cola Aí, sucesso Proteção, hein, né, ó Haha Tamo junto, tá, galera? Comenta aí o que vocês estão fazendo na quarentena, tá? Com casa mesmo Com casa Fazendo vídeo aí pra vocês, tá? Mano, e o... E o negócio é o seguinte É... O que eu faço? Esses vídeos, mano Eu comecei a fazer esses vídeos aqui É... Pro canal Tipo, conteúdo pra mim assistir, mano Eu gosto de assistir meus vídeos, mano Mas eu assisto... Mano, ontem mesmo O vídeo que eu postei da invasão Eu acho que eu assisti umas três vezes, mano Três vezes, ou mais quatro Eu coloco... Eu gosto de ver eu fazendo as gameplays, tá ligado? Aí eu fui postando no canal Fui postando Pra eu poder assistir depois Mostrar um conteúdo aí, sei lá, né Mais pra frente aí Pra futura geração, né Fala aí, ó Tal Vocês estão seguindo aí, galera Vocês estão seguindo Estão gostando do conteúdo Deve ser por isso, né Que eu faço aí o conteúdo Porque eu gosto Tudo mais Ele fica um conteúdo original, né Sem falsidade Sem Interesses aí Por trás, né Então vamos já Eliminar aqui Este baú Não tem nada Mano, e a arma Tá descendo aqui, hein Tá descendo A gente já tá praticamente Finalizando o segundo andar Aqui também, né É sucesso, mano É sucesso Acho que eu já vou abrir a porta Até por aqui mesmo Vai ter, eu acho que Mais um frenético E um E um zumbis Ah, só que eles Vão estar lá pra frente, mano Eu já vou Chamar eles aqui mesmo Tá, sai daqui, frenético Porque o negócio é o seguinte Uma porrada desse aqui A gente se vai, hein Caramba, mano Essa arma é muito legal, velho Muito legal, mano E é o seguinte Como eu vou criar outra conta Essa arma aqui Ela vem para os iniciantes, né Como eu vou criar outra conta Eu vou usar ela Eu vou usar ela Aí o que eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou focar mais Nas missões do caderno, né Fazer as missões do Caderno não É do É do caderninho Das missões do guia Do sobrevivente, né Que vem para o iniciante Eu vou mostrar como fazer Todas as missões Vou focar Vou focar mesmo Vou trazer vídeos Da série do zero Praticamente todo dia Beleza Focando aí Mostrando E sem tipo Para a galera que não gosta Assim de fazer bug Mano, eu vou Ai caramba Precisa da delinquente Eu não tenho É Eu vou evitar ao máximo Aí estar fazendo bugs Tá, galera Vou fazer só Tipo, macete da parede Bug da moto Assim, alguns locais Que nem eu falei Eu considero isso Como Uma 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 estratégia de jogo Não é estratégia de jogo Não é um bug, né E esse da parede também Tem muitas pessoas aí Que Não consegue fazer, né Galera Não falando assim Que Porque realmente precisa De um tempinho Você vai pegar a manha Com o tempo Tranquilo, tá Tranquilo Não tem segredo Então foi esse O segundo andar Os itens que a gente conseguiu Se a gente tivesse Algumas habilidades Que nem a delinquente Já conseguia liberar Mais um local ali, hein E é o seguinte, galera Uma coisa que eu também Não falei Que eu falei nos últimos vídeos Que minha É O meu jogo Tava fechando toda hora, né E sabe como eu Arrumei isso daqui Eu tava deixando as qualidades No mínimo Que é o No mínimo, né No mínimo E Eu troquei Eu coloquei na baixa Tipo Tem a A mínima Baixa A alta E a Ultra Nas outras É Nas outras É Tá rodando normal Foi até Eu ia gravar no ultra Tá ligado Mas eu falei Ah É melhor gravar aqui Na baixa Pra não correr nenhum risco, né Tipo Tá de boa, mano Fiquei caramba, velho Nada a ver, né Tava no mínimo No mínimo Era pra rodar mais liso Do que no Vou tomar uma água aqui Do que outra, né Mas não É o contrário Então finalizamos aí O segundo andar Agora sim Finalizamos Olha os itens Que a gente conseguiu aqui Sete Bilhetes vermelhos Doze Amarelo E treze Verde Foi bem pouco, tá Foi bem pouco Não ficou faltando nenhum andar A gente eliminou tudo Então vamos lá Pro terceiro andar agora Subir aqui pro terceiro Descer pro terceiro andar, né E agora estamos aqui No terceiro andar Vamos fazer já A eliminação dos zumbis Aqui Rapidamente, ó Colocar essa habilidade aqui E saca a máscara, mano Ele tá protegido aqui Se vir o zumbi Não vai pegar na gente, hein Vamos ver aqui A habilidade que veio Cadê É, mano Vou pegar essas habilidades aqui Pá, já liberou ali Novos projetos É o seguinte Deixa eu ver se essa máscara aqui Ela não gasta Se gasta Gasta muito pouco Tá, galera Pelo que eu vi Ela teve um pequeno gasto ali Mano, muito louca essa arma, velho Muito louca, mano Caramba, mano Vamos ver quantos Eu devia separar Mas não Vamos Juntar tudo aqui Sem problema, não Ai, nessa conta Eu não tenho amigo de verdade Né, mano Agora que eu tô Tá, já era você Eu tenho que fazer um vídeo também Mostrando como pegar amigo de verdade É simples, tá, galera Vocês tem que ir evoluindo aí O cachorro Até um level 4 Quando você vê que você conseguiu Um cachorro level 4 É só você colando pasta Ou limpando dados Até vir o cachorro É, a habilidade que você quer Tem uns esquemas também De você Deixa eu pegar esses kits aqui Já vou usar um Tem uns macetes pra você Opa Com ração, né Você coloca a ração Pra cruzar E tem que ter os cachorros também Com astúcia Tá, galera Eu sempre quando eu vou fazer Cruzar os cachorros Eu coloco todos Que eu tenho astúcia Pra dar mais chances Tá, eu vou fazer um vídeo Bem completão aí Quando eu for abrir Os meus cachorros de elite, né Só que faltou comida Eu já coloquei toda a comida Lá pra eles Mesmo assim Ainda tá faltando Tá, galera Esse é bom abrir Já vou fazer aqui Deixa eu pegar essa torreta aqui Mano, vou matar ela assim mesmo Eu nem ver Só não pode errar O botão do kit médio Beleza Já era eliminada Quarto andar Eu acho que eu não vou fazer isso não Acho que eu vou usar uma arma Lá de longe Não sei Vamos ver quando chega lá Porque as torretas Pesadas, mano Vai demorar, né Pra Pra tirar dano O problema é esse Vai demorar É, eu tô com as armas aqui É bom que eu já gasto elas, né Eu não vou ficar com elas Na conta mesmo É até fazer um sorteio Dessa conta aqui Mas eu preferia Desta maneira Talvez eu faça Até com Opa, bugou Com ela Mas É mais zupada, né Depois que eu Que eu tiver feito a série do zero toda Eu posso até fazer Caramba, mano Eu sou esperto, né Coloquei o zumbi Bem aqui, ó Vamos usar esse kit médico Aqui Não tá enchendo mais, né Então Vem cá, vem cá você Já tirar a energia dele já Que eu cego ali, né Mano Se não der os bilhetes A gente mata o cego Cego é moleza Rapidão E já fazer a eliminação dos zumbis Aqui Não chega Não chega, tá bom Então Vamos no padrão Mano Mano Essa arma É a melhor É a melhor Quando eu entrei na conta Eu já ia até resetar Mas quando eu entrei na conta E vi que tinha ela Eu falei Pô, mano Mas deu pra fazer Mas dá pra jogar com ela de novo Muito bom É, a máscara Ela parece que vai resetando Bem devagar Mas vai Ó, pra quem é iniciante Mano Essa arma aqui Ela é perfeita Eu acredito que ela vai vir Mano Sei lá, mano Ou ela Ou ela só vai ficar Pra iniciante mesmo Ou ela pode vir Algum passe Alguma coisa aí Eles não colocaram ela no jogo Só pra deixar Pra iniciante Galera Beleza Mais bilhetes aqui Essas outras coisas Que nem eu falei Eu não vou nem pegar Mano Não vou nem pegar Opa É você aqui Eu não vou nem pra trás Já veio você agora Aqui, aqui Ele tá invocado Com o que tá lá dentro Eu já vi Eu já sei que tem O bilhete frenético Quando você abre a porta Te dá logo um socão Aí game over Ô bilhete amarelo Meu Deus Não quero bilhete amarelo não Eu até quero Mas já tá Ai caramba Delinquente level 1 Caramba Não tem delinquente level 1 Nessa conta Eu já tenho a bolseiro Já Mas não tem a delinquente Aquele ali só vem comida Aquele armário Então eu não vou nem abrir ele Mano O bilhete verde A gente já tá cheio Mas mesmo assim Eu vou Eu vou abrir Esses baús aqui Quer dizer Eu vou pegar eles Porque como a gente viu Lá pode vir Bilhete vermelho Se der sorte Com algum desses zumbis Aí né Beleza Já estamos quase fechando Os bilhetes amarelos Ele vem na carreira Velho Olha Mano Muito boa Essa arma Velho Já era Já era Mano Já a gente upa de nível De novo Agora veio o bilhete vermelho Ainda bem Esses frenéticos Dropando Bilhete amarelo Aí não dá certo Não dá certo Aí Mais bilhete amarelo Já estamos quase fechando 25 Para poder abrir uma caixa lá Do verde Já deu certo Já tem 20 Mas eu acho que eu vou lá No quarto andar Primeiro Caramba Vou fazer todos os andares E depois eu abro as caixas Beleza Ele está até lento Ele está até lento para abrir o baú Opa Eu estou falando aqui dos bilhetes vermelhos Nos baús Ele está lento porque tem uma habilidade Para você ficar mais rápido Deixa eu deixar mais rápido Para você poder estar abrindo os baús Mano E essa arma Dá um dano Muito bom Um dano Maior que a Glock Que a Glock normal Sem modificação Se não me engano É 20 Mais bilhete vermelho Sucesso Aí bilhete Bilhete amarelo Já fechou Já fechou Mas vamos abrir esses baús aqui Para ver se dá sorte Já está quase fechando O terceiro andar também Pá Mano O que eu estou falando O que eu estou falando 15 Só mais 15 Vamos ver se Limpando todo o bunker A gente vai conseguir Os 30 bilhetes necessários Ou Ou se a gente vai ter que matar o cego Vou usar o kit médico aqui Porque esses Eita Eu pensei que ia fechar o jogo agora Falei Caramba Agora fechou Eles estão tirando muito dano Minha roupa quebrou Subiu de nível Cadê aquele outro Que está mais fraco Tá Já era Eliminados Caramba O que eu estou falando Bilhete vermelho De boa Bilhete amarelo Sucesso Tá galera Sucesso Deixa eu colocar Essa roupa aqui Vou pegar uma das mensagens Lá Mas eu não vou Ah Eu vou pegar essa aqui Porque eu não vou usar Essas habilidades Aí por agora Então deixa assim Eu acho que a parte mais difícil Aqui Desse terceiro andar É esta parte aqui Que a gente acabou De passar Para que seja a parte mais Digamos difícil Aqui né Por conta dos zumbis Ali Que eles vêm tudo de uma vez O restante é tudo de boa Tranquilo Já estamos finalizando Aí o terceiro andar Do bunker Galera Se assistiu até aqui Deixa um comentário Do que você está achando Do vídeo Tudo bem Deixa o seu like No vídeo Já deixa o seu like Para fortalecer Nessa plataforma Youtube Beleza Abominação tóxica Já sendo eliminada Já era Mano Ainda tem muito tempo Dessa Dessa brutalizadora Aqui hein Caramba Não veio nada Mano Nada Tá frenético Agora é sua vez Já era Sucesso Mano De bilhete amarelo A gente já está cheio Já hein Até na invasão Mano Vem Mano Que vem de bilhete amarelo Invasão Não é brincadeira Viu Não vou nem abrir Aquela porta ali Já era Eliminado Não dropou nada No Nazarente E você Vai dropar alguma coisa Deixa eu já Colocar essa habilidade Aqui Pronto Caramba Não está dropando nada Velho Cadê Vem cá Mano Com essa arma Dá pra limpar O bunker Se não tivesse o tempo De reset Mano Dava pra fazer o bunker Aqui Nessas três horas Umas três vezes Ou sei lá Já pensou se desse Para reiniciar o bunker Já que eles gostam De Que a galera Gaste dinheiro no jogo Né Colocasse tipo Por moedas Uma quantidade de moedas Resetasse o bunker Mas eu acho Eles não fariam isso não Porque Dá prejuízo Né Sei lá Ia ter gente comprando Ia né Mas Sei lá Eita Se eu não enche energia Ali O negócio ia Então já era Dezessete Mano Mas acho que aqui Veio mais A gente estava com sete Não foi? Ou doze Beleza É isso É isso Não tem mais nada aqui Vamos lá pro quarto Andar então Já fazer a eliminação Dos zumbis lá Tranquilo tá galera Comentem aí O que vocês estão achando Beleza Estamos aqui no quarto andar Só que o negócio É o seguinte Deixa eu já pegar Essas coisas Aqui Olha tem um frasco De XP Mano Acho que eu tenho Uma roupa aqui Essas glocks Eu vou pegar Não tem necessidade De eu deixar Essas armas Aqui né galera Já que eu vou Resetar essa conta Quanto que protege Essa daqui Vinte Dezessete Ah deixa assim Deixa assim Vamos assim mesmo Deixa eu usar Esse frasco De XP Aqui E é o seguinte Como vai precisar Destruir as torretas Vou colocar Já essa arma Aqui Fazer a eliminação Aqui dessa Primeira horda Já era Caramba Eu pensei que não ia dropar Nada É pra ver Um bilhetinho Vermelho Deixa eu já Colocar Já Esses kits Pra cá Tá com beleza Tá com sede Bebeu água Não Olha 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 Água mineral Água mineral Aí ó Tá Eu gosto de dar Porrada E mano Vai ficar que eu gosto De dar tiro Ah tem o frenético Aqui né mano É o frenético Ó lá Dezoito Já conseguimos Mais um bilhete Vermelho aí Tranquilo Aqui É que vem Granadas Aqui tá galera Beleza Já vamos enfrentar A primeira torreta Caramba Aqui vai vir Zumbi pra dedão Esse quarto andar Ele é até menor Que os outros É mais de boa Pra fazer O problema mesmo É muito zumbi Mano Que vem aglomerado Velho É a que eu acho Que eu vou fazer Com a Com a M16 M16 Sem modificação Mano Essa arma Ela vai Além de quebrar rápido Mano Ela tira um dano Nossa Eu nem preciso Matar essa torreta Velho Agora que eu tô Tipo Caramba Não precisava Ter matado Essa torreta Aqui Mas vamos ver O que tem Nesse baú Aqui né Pra ele poder Pegar Olha lá Nem Não devia ter Ter pegado Mas tudo bem Tudo bem No problem Ai caramba Isso é que eles Eles enchem a energia Mano Derrubam a sua energia O macete O macete da bruxa O macete da bruxa Tá galera Você ficar rodeando ali Eles não te acerta Tranquileba Gameplay completa aí Tá galera No bunker Pra não congelar É aqui As torreta pesada Vamos ter que tirar A brutalizadora Daqui Passa o seguinte Deixa eu já Colocar essa arma Comer mais uma cenoura Pra encher O Pouco de vida Ali Aqui Caramba Galera Quase morri ali Mano Ela fica mirando Na gente Mano E aquele lança granadas Ali Quase Quase Que eu fui Desce Pronto Já era Subimos de nível Também A gente nem precisava Dava pra ter saído Correndo aqui Tá galera É Com essa Com essa torreta aqui Mas essa daqui É chata E galera Meu jogo Finalmente Ali Acabou fechando Bem na hora Lá da torreta Acredito que ela Que ela ia me acertar Com o lança granadas E deu uma pequena travada Então eu decidi Vir aqui embaixo Já abrir Essas Duas caixas O negócio é o seguinte Que a brutalizadora Eu vou acabar gastando Muito kit médico Vamos ver se a gente consegue Uma arma de longo Alcance Aqui Beleza Deixa eu já deixar Essas coisas pra cá É Eu vou Ficar usando Isso aqui Então eu vou deixar Essas coisas Tudo aqui Vamos ver Aqui pra cá Esse aqui eu não vou usar Mais Mais Pra esvaziar um pouco Inventário Né Isso aqui eu vou Levar Não Vamos ver Que vai vir na outra Caixa ali Né Mano Não veio nenhuma Arma de longo Alcance Agora Ferrou Ferrou Tá galera Vamos pegar Esse kit médico E o negócio é o seguinte Eu vou ter que eliminar Ela com a brutalizadora Ou passar correndo Né Só que se eu passar correndo Ela vai me acertar Com o tiro Então o negócio é o seguinte Vamos ter que matar Ela com a brutalizadora Colocar a brutalizadora Aqui E mais Kit médico Beleza Deixa eu já subir Aqui o nível Opa Disse que eu tava precisando Em 18 Então é o seguinte Bora lá Eliminar Essa torreta Aí na brutalizadora Chegamos aqui Nessa torreta De novo Só que é o seguinte Tá galera Eu vou tirar Essa máscara Vou acabar Com o restante Aqui desta Desta arma E a gente vai ter Que eliminar Ela Na brutalizadora Deixa eu dar Os tiros aqui É o seguinte Ela não acerta A gente aqui Atrás da parede Né Então vamos lá Toma Nazarenda Eita Pega Opa Ela falou Também Toma Ela tá acertando A gente A gente não Ela Rapaz Opa Olha que doideira Mano Não veio A margem Não Nossa Mano Toma Eita Pega Mano Você foi Dá vontade De se dar Um soco Mas só que Já foi Já foi Caramba Mano Levou 10 kit médicos Por isso Que eu não Eliminei As torretas Aí Opa Pena que a gente Não vai utilizar Isso aqui Mais Eu vou Pegar Não vou Deixar Isso aí Não Caramba Mano Eliminar Logo Essa Deu Trabalho Pronto Deu mais Tempo Nem pra Acertar É o seguinte Deixa eu Pôr esses Kit médicos Aqui Vou comer Tudo Mas não Vou usar Arma Então deixa Deixa Vamos ver Se a gente Consegue Ai caramba Todos os Todos os Bilhetes Aí Ai caramba Ai aqui a gente Congela Olha Acabei de falar Eu to Moscando Esqueci Disso Como que eu Posso esquecer Disso Ele fica Até mais lento Atirando Era pra eu Ter voltado Tudo isso Mas não tem Problema 19 bilhetes Deixa eu já Encher aqui Energia E vamos correr Mano Eu sempre acerto Num bagulho Desse Não tem como Velho Não tem Tem né Mas Já era Já era Primeira parte Já Ah não Tem mais torretas Mas as torretas Daqui São mais fáceis Né Acho que A gente Acho que A gente Consegue Chegar nelas Não Não vai conseguir Não É consegue Sucesso Caramba Mano O amigo De verdade Agora faz falta Né Pra poder Abrir Essas Essas Portinhas Secretas Mano Essa arma Realmente É perfeita Tá galera Ela só Não é Perfeita Por causa Do alcance Né Mas Mas Não vou Não vou Ver essas Coisas Da torreta Porque não Vai vir bilhetes Nela Né É só Peças De torreta Mesmo Aqui Já vem Itens Que podem Estar ajudando A gente Eu não Vou Precisar Dessas Coisas Aqui Já Tá quase Finalizando No quarto Andar Também Tá quase Finalizando Vamos ver Quantos bilhetes A gente consegue Aqui nesse Quarto Andar Se vai Ser Necessário Tá Matando O Cego Pelo Que eu Tô Vendo Sim Viu 19 Bilhetes Mano A gente Já Tá quase Finalizando A não Se Eu Dê Sorte Já Era Já Era Eliminado Aí 20 Bilhetes Pelo Menos Com Com O Cego A gente Vai Conseguir Completar Tá Deixa eu Já comer Esse Aqui Mano Ali Eu não Vou Nem Abrir Não Porque É Uma Torreta Pesada Pode Vim Um Bilhete Ali Mas Eu Já Tenho Já A Quantidade Necessária É Só Enfrentar O Cego Qualquer Coisa Se Eu Não Consegui Completar Aqui Tem Causa Amizada Mano Minha roupa Já Tá Quebrando Já Velho Matar Logo Esse Aqui Porque Ele Vai Nem Bater Mais Caramba Deus Não Dropou Nada Velho Tá Vamos Correndo Aqui Caramba O Negócio É Bem Overpower Né Mano Ô Bilhetinho Vermelho Cadê Você Bem Aqui A gente Vai Ter Que Fazer Eliminação Desses Zumbis Tudo Chega Muito Perto Não Já Era Eliminado Tava Chegando Muito Perto Quer ver Que Veio O Bilhete Amarelo Ah Só Porque Eu Falei Né Então Vai Sobrar Bilhete Eu Vou Ter Que Lá No Cego Tá Galera A gente Já Finalizou E O Quarto Andar É Não Vai Vim Mais Nada Aqui Não Vamos Ter Que Lá Matar O Cego Matar O Cego Com a Brutalizadora Também Aproveitar Não Vou Pegar Mais Esses Bilhetos Não A gente Já Usou Beleza Vamos Ver Se Vem Algum Item Interessante Aqui É Uma Coisa Que Eu Não Vi Não Veio C4 Né Galera Ah Requebra Delinquente Ó Pra Iniciante Nem Compensa Então Fazer O Quarto Andar Eu Vou Descer Lá Eu Acho Que Não Veio C4 Não Mano Agora Que Eu Percebi Mano E Galera Não Veio C4 Mesmo Não Mano Agora Que Eu Fui Ver Vamos Ver se Dá Sorte Na Caixa Vermelha Beleza Então Já tive O É Bem Mais Sinistro Aqui Né Galera Ainda Estou Com Aquele 50% Lá De XP A Mais Colocar Essa Habilidade Aqui Porque Eu Tenho Que Economizar Kit Lá Pro Cego Eu Já Peguei Kit Médico Aqui Das Mensagens Tinha Três Deixa Abrir Esse Bão Aqui Pra Ver Se Eu Dou Sorte De Pegar Alguma Coisa Aqui Deixa Eu Comer Esse Aqui Tomar Uma Aguinha E É Isso Bombástico Eu Acho Que Eu Vou Ter Que Deixar Explodir Não Tem Tanto Problema Ele Explodir Também Porque Eu To Com A Brutalizadora Aí Dá Pra Ter Matado Ele Mas Não Tem Problema Não Enchi A Energia Sem Querer Aqui Tudo Bem Tudo Bem Não Problema Não Vou Nem Pegar Esses Itens Dele Aqui Porque O Bilhete Vermelho A Já Já Pegar Ali A Quantidade Necessária Né Zumbi Zumbi Fica Bem Overpower Vem Vem Aí Já Era Quebrou Até A roupa Toda Aqui Deixou Colocar Uma Nova Eu Vou Deixar Essas Aqui Pra Lá Pro Cego Já Tá Quebrando Deixa Assim Eu Tô Sem Vou Colocar A Roupa Pro Cego Já Só Fazer Eliminação Desses Aqui Já Era Eliminado Agora Sim Vou Colocar A Roupa Não Vai Encher Né Mano Então É Isso Vamos Ver Se Dá Acredito Que Dê Sim Né Porque Com Arma Lá No Cego É Tranquilo Beleza Deixa Só Eu Comer Esse Aqui Pelo menos Enche Mais Um Pouco Né Já Era Vamos Lá Matar Ele É É Só Atirar Não Tem Segredo Véio Mete Prego Nele Ó Encosta Pra Cá Ó Nossa Tira Tira Oito Mano Beleza Agora Vamos Vim Pra Cá Esse kit Médicos Aqui Vai Dar De Boa O Opa Só Sai Da Frente Dele Que Ele Passa Por Cima Mesmo Tá Galera Mano Muito Boa Essa Arma É Louco Vamos Continuar Atirando Já Carma Infinita Só Tem Hora Né Deixa Chegar Próximo Aqui Que Eu acho Que Ele Vai Encher Energia Olha Que Miserável Ele Ainda Deu Uns Tap Ainda Encher Tudo Aqui Agora Já Era Mano Agora Já Era Não Ainda Vai Vim Mais Uma Onda Ainda Vai Vim Mais Uma Onda Duvidar Até Duas Beleza Fica Você Daí Eu Daqui Mano Ele Ficou Bem Onde Era O Antigo Bug Ali Parece Que Não Funcionou Não Né Porque Ele Vamos Ver Ele Bugava Ali Na Parede Agora Ele Já Era Eliminado E Ainda Subimos De Nível Vem Agora Vamos Ver Se Consegue 10 Vamos Pegar Esses Itens Aqui Vou Voltar Lá No Primeiro Andar Opa Caramba Não Vou Precisar De Se Não Mas Confirma Aqui Eu Vou Voltar Com Vocês Agora Lá Embaixo Tá No No Terra Beleza Então Vamos Ver Se A A Cumprir A Invasão E Agora Ver Um Monte De Arma De Longo Alcance Tá Engraçado Então O Negócio É O Seguinte Deixa Eu Ver Aqui Deixa Eu Pegar Umas Tampinhas Eu Vou Fazer O Seguinte Tá Galera Eu Tenho Uma Hora Ainda Com A Brutalizadora Eu Vou Tá Indo Lá No Posto De Gasolina Ver Se Eu Consigo Com O Bug Das Tampinhas Tá Conseguindo O C4 Lá Tá Galera Eu Não Tenho Disquete Aqui Deixa Eu Não Tenho Disquete Como Eu Não Jogo Com Essa Conta Acho Que Eu Não Tenho Nem Nível Isso Mesmo Não Tenho Nível Não Vou Fazer O Bunker Aqui Pra Poder Tá Pegando Isso Tá Galera Sendo Que Dá Muito Bem Com A Brutalizadora Só Que O Seguinte Eu Vou Lá No Posto De Gasolina Ver Se Eu Consigo Pegar O C4 Lá Fazendo O Bug Tá Se Caso Eu Não Conseguir Em Tempo Tá Galera Eu Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Beleza Se O Vídeo Eu Postar Ele Ele Só Tiver Somente Até Aqui Eu Agradeço Por Você Ter Assistido Comenta E Deixem Nos Comentários Se Você Quer Que Eu Traga A Série Do Zero Tá Deixa Nos Comentários Do Vídeo Pra Eu Poder Ver Que Você Tá Querendo Que Eu Traga Este Vídeo Tá E Se Eu Conseguir Ele Vai Continuar Com A Invasão Tudo Bem Então Por Enquanto Vou Finalizando Por Aqui E Volto Com Vocês No Próximo Vídeo Até Breve